Lá, 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 lá... Toda vez que eu saio por aí E me pedes para cedo regressar Tu bem sabes que eu nunca te menti Nunca tive mais ninguém em teu lugar Tu bem sabes que eu preciso esquecer Certas mágoas que a vida me causou E às vezes tu me ofendes com palavras Tu não entendes que em mim nada mudou É verdade, tu deves compreender Se eu não te amasse, era homem para dizer É verdade, um dia tu verás Que o amor perdendo a paz, nada mais há para dizer Quando chego e procuro o teu carinho Nada dizes e começas a chorar Não calculas a tristeza que eu sinto Eu não minto nem te quero enganar Tu bem sabes que eu sempre te amarei Tudo fiz, tudo dei para te amar Vê se entendes o que eu quero a ser feliz Nunca penses que há outra em teu lugar É verdade, tu deves compreender Se eu não te amasse, era homem para dizer É verdade, um dia tu verás Que o amor aprendendo a paz Nada mais há para dizer Quando chego e procuro o teu carinho Nada dizes e começas a chorar Não calculas a tristeza que eu sinto Eu não minto nem te quero enganar Tu bem sabes que eu sempre te amarei Tudo fiz, tudo dei para te amar Vê se entendes o que eu quero a ser feliz Nunca penses que há outra em teu lugar Nunca penses que há outra em teu lugar É verdade, tu deves compreender Se eu não te amasse, era homem para dizer É verdade, um dia tu verás Se eu não te amasse, era homem para dizer É verdade, um dia tu verás Que o amor aprendendo a paz Nada mais há para dizer Não, 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 não